Eu acho que você tem que atualizar esse jogo Tá acontecendo Gente, a Arlan tá jogando É ranqueado? Tá jogando ranqueado, gente E aí, não sei que merda que tá dando Que tá fechando sozinho O jogo tá fechando Aí quando ele consegue voltar Ele já tá morto Ele falou que perde life, né? Perde vida no jogo E aí, o tempo que ele tá aqui, ó Mostra aí O tempo que ele tá aí reconectando Reconectando o jogo Alguém já tava matando ele E ele tá aqui pegando ar com isso Voltou vivo Tá vivo, hein? Voltou vivo, gente Por pouco não morreu Demora mais morrer Então, meninas Começando mais um vídeo, né? Sábado chegou E a gente já fez o quê? Já lavei roupa Já enxaguei Já lavei pano de chão Agora Agora Vou lá fora estender E... Lava a luz Bora lá Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Então gente, acabei de arrastar aqui as coisas aqui do canto né, eu tenho essa mesinha aqui velha, é onde eu apoio as coisinhas, depois eu mostro com mais calma pra vocês, aí arrastei a geladeira, já passei um panhão nela, vou colocar ela dentro do lugar de novo. Música 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 Então gente, já... hoje é sábado. Música 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 O que é que eu fiz, gente? Eu peguei o sofá grande que tava lá Coloquei pra cá e botei o pequeno pra lá Eu acho que ficou bom E aí aquele espaço Aqui ficou um pouco mais apertadinho Mas não tem nada não Aí esse espaço aqui Vai ser onde eu vou colocar a planta Eu fiz um Eu fiz esse negocinho aqui Com cabo de vassoura Cortei do mesmo tamanho, preguei Nessa talba velha E que eu vou colocar aqui Vou pegar um pedaço de plástico Vou colocar aqui em cima E vou colocar o vaso da planta aqui Esse outro pedacinho aqui E tem outro Outra coisinha dessa aqui Eu vou ver se eu faço Se eu faço outra coisinha Pra colocar ali, pra colocar uma florzinha menor E aí, gente Tá desse jeito, ó Ali eu vou arrumar, vou tirar aqui Vou arrumar também Eu fiz, tirei a planta de lá E coloquei pra cá Só pra ver como ia ficar Eu acho que ficou até legal E aí quando eu colocar outra plantinha lá Vai dar mais verdinho aqui na cela, né? Vai ficar até mais bonitinho Hoje, gente, eu coloquei ela Molhei ela, né? Dei uma molhadinha nela E coloquei lá na janela Pra pegar um solzinho Uma luz E agora como já tá de noite Tá vendo? Já tá escuro Eu coloquei ela aqui Coloquei esse coisa O mesmo esquema que eu fiz ontem Só que eu botei pra cá Pra pé da televisão E aí eu não sei Se eu vou deixar ela aí Ou eu vou deixar lá Eu tô querendo deixar ela aqui mesmo Porque aqui eu quero colocar outra planta Que vai subir E aí, gente Tô varrendo o chão Porque sujou, né? Porque eu arrastei de novo Aí tem poeira Tem pelo de nana E aí já tô varrendo Pra passar um paninho Aqui também na pia Eu também já lavei os pratos Tá tudo ali já Tudo arrumadinho Aqui tava bagunça Arrumei Ali também tá arrumado Só é varrer o chão E passar um paninho Com cheirinho, né? Pra dar um arzinho de limpeza Aquele cheirinho bom, né? Eu sempre gosto de passar cheirinho, gente Eu chamo de cheirinho, gente Mas o nome, né? É desinfetante Eu chamo de cheirinho Tá assim, gente Nosso sábado Tá desse jeito Agora sim, gente Chão, passado pano Tudo cheirosinho Tudo batidinho Vou tomar um banho Porque eu estou precisando E, gente Vou sentar ali um pouco no computador Vou editar um vídeo E eu vou relaxar agora, né, gente? Porque eu mereço É isso Não vou aparecer hoje, gente Porque meus cabelos estão em cima Então Deixa o joinha Se inscreve no canal Comenta Tá bom, gente? Segue lá no Instagram Ana Paula B. Santos E é isso aí, gente Grande beijo E até o próximo vídeo Tá bom Tchau . Tchau 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 Tchau